Se eu procurar caminhos, eu encontrei a venda direta, logo depois, em 2010, e entrei de cabeça dentro da venda direta, sempre fui distribuidor de empresas norte-americanas, e aí minha carreira, pum, decolou, cara. Quando eu comecei a formar equipe de venda, sempre trabalhei com distribuição de produtos nutricionais, skincare, abaste de colágeno, aí minha carreira explodiu. Eu fiz o meu primeiro vídeo com um jovem de 25 anos na época, e aí minha projeção a nível mundial... Caio, é muito legal ter você aqui, porque você é inquieto, você é provocador, você faz vídeos fortes, e você é um puta de um especialista em vendas, e eu quero explorar hoje aqui, parte da sua história no nosso podcast... Vamos embora, vou pra onde você quiser. Pra gerar aprendizado pra nossa carreira, desobediência produtiva. Então me conta aí de cara, quem é Caio Carneiro com essa revolução digital, hoje em dia? Você tinha me explicado que você fez o caminho contrário. O caminho contrário de onde pra onde? Foi uma boa pergunta, né? Geralmente quando essa pergunta é quem é, é uma das perguntas mais duras da gente responder. Quem é você, é uma coisa de um questionamento. Mas o Caio sempre foi um menino muito sonhador, muito provocador, muito inquieto, muito desobediente. Assim, veste muito essa palavra em mim, né? Essa desobediência produtiva. Não é essa rebeldia de querer, não. É aquela coisa de você se questionar pra buscar caminhos e alternativos que te vestem melhor, que façam sentido pra você, que você encontra teu uau. E eu sempre fui aquele moleque muito vendedor, desde que eu me entendo por gente. Da onde veio isso, Caio? Cara, eu não sei de onde veio, não sei se foi por observação do meu avô. Meu avô é aquela típica história brasileira, do cara que veio do interior de São Paulo sem nada. Sabe, começa a se tornar o patrônomo da família. Aos 17, e assim, eu sempre tive esse espírito muito vendedor. Sempre na época de escola, comecei a vender coisa na escola. E eu sempre estudei em escolas particulares. E eu percebi logo de cara que o vendedor é uma das profissões mais noestificadas do mundo, assim. Geralmente a mãe, quando quer arrumar um emprego pra um filho, chega pra um amigo e fala o seguinte, você tem emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendedor. Até vendedor. Até vendedor. E é o contrário, eu sempre gostei. Pra mim, eu sempre associei que trabalhar era vender alguma coisa. Olha que loucura, né? Até que quando eu tinha, sei lá, nove anos de idade... E você concorda que, de certa forma, todo mundo vende mesmo, sem perceber? Eu acho que só existe uma profissão no mundo, vendedor. E milhares de sub-profissões, que é do quê? Mas só uma. No final, a gente sempre tá vendendo alguma coisa. Mas eu perguntava pra alguém, quando eu queria saber o que ele trabalhava, é, você vende o quê? Essa é a minha pergunta quando eu era criança. Claro. E aí, enfim, aí meu avô percebeu isso. Aos 17 anos de idade me chamam pra trabalhar junto com ele. Ele tinha uma indústria, fabricava peças automotivas pra carro, que é meu trator. E meu avô foi minha grande faculdade, assim, em vendas, em liderança. Era aquele famoso, sabe, o seu Ciro que chegava cedo na empresa, que saia tarde. E me levava pra visitar cliente, fechar pedido, ir nas indústrias, ir na fábrica. Então, minha grande faculdade, assim, de negócio, foi com meu avô. Desde que idade? Comecei com 17. Fiquei lá até 22 anos de idade, quando aconteceu uma passagem muito marcante, assim, na minha vida, que... Lembra na crise de 2008, quando as montadoras no Brasil pararam? Aham. E meu avô vendia pra montadoras, e assim, foi um período de muito estresse. E meu avô infartou na minha frente. Eu nunca tinha visto alguém passar mal na minha frente. E a primeira pessoa que eu vi cair foi o meu herói. A pessoa que eu personificava como o super-homem, o indestrutível e tal. E eu vi meu avô cair. E meu avô passou mal na minha frente. Eu queria ver ele pro hospital. E é muito chocante ver alguém infartando. Ele deu meio que umas tremidas, assim, forte a cena, assim. E aquilo me tirou do piloto automático. Graças a Deus, meu avô não veio a falecer, recuperou. Mas eu fiquei questionando, cara, será que... Porque eu fiquei com o figurão. Pô, se meu avô faleceu, eu vou ter que subir isso aqui. Aí eu comecei a questionar, será que é exatamente aqui que é o meu lugar? Eu comecei a desobediência. A minha desobediência de pensamentos. Foi quando eu comecei a questionar caminhos, questionar caminhos. Foi quando meu avô voltou e eu falei assim, quer saber? Existe uma rua já pavimentada aqui. Entre aspas, seria mais fácil. Mas eu percebi que sem o meu avô lá, eu não queria estar lá. Então eu percebi que eu não estava lá por prazer. Eu estava lá por ele. Por ele. Pra aprender. Que foi incrível, cara. Muito legal quando você está do lado de alguém que você aprende pra caramba. Que você esponja. E foi quando eu comecei a procurar caminhos e eu encontrei a venda direta. Logo depois, em 2010, e entrei de cabeça dentro da venda direta. Sempre fui distribuidor de empresas norte-americanas. E aí minha carreira, pum, decolou, cara. Quando eu comecei a formar equipe de venda, sempre trabalhei com distribuição de produtos nutricionais, skincare, abaste de colágeno. E aí minha carreira explodiu. Eu fiz o meu primeiro milhão. Eu era muito jovem. Eu tinha 25 anos na época. E aí minha projeção a nível mundial foi muito forte. E aí é o que você falou do caminho inverso, né? E não existia rede social naquela época com força, sabe? 2008, 2009, 2010. Não existia, assim. E eu lembro que quando apareceu, principalmente o Instagram e o WhatsApp, eu já tinha, nem toda a minha rede social, da minha rede de relacionamento, meus amigos já sabiam que eu tinha uma posição de muito destaque. E sempre me perguntavam uma dica, um toque, pô, Caio, como é que você faz isso? Como que você, sabe, se mantém produtivo? Como que você se mantém focado? Como é que você faz uma agenda? Como que você faz uma venda? Sabe, como que você fecha? Como que você aborda? Como que você apresenta? Eu vi que as dúvidas eram as mesmas, assim. Tipo, tinha uma variação de 20 perguntas. E eu sempre consegui ajudar. Você sabe o que é muito louco? Você é o cara e você entrou aqui no Lab hoje e viu um quadro. E eu sou, eu acho que eu sou péssimo em vendas. Mas eu falei pra você, não importa quanto esse quadro custa. Esse quadro é seu. Eu fui bem ou não? Foi ótimo. Fui? Foi ótimo. Por quê? Porque uma negociação não é eu contra você, é nós dois contra o problema. Perfeito. Olha, ótimo. Pegou? Nós estamos do mesmo lado. Você sentou do mesmo lado da mesa que eu. Não importa qual que é, assim, esse quadro vai ser seu. Então, e... Pergunta massa, cara. E aí eu comecei a gravar vídeos na internet com as perguntas que eu mais recebia. De maneira despretensiosa, assim. É porque eu sempre gostei de ajudar. Então eu falei assim, cara, só que em vez de eu ficar respondendo 10 vezes a mesma coisa, eu vou gravar um vídeo, ajudo os 10 e sobra mais tempo, porque eu tenho coisa pra fazer, porra. Boa. E aí os vídeos começaram a sair, começaram a crescer, começaram a sair. Eu lembro que eu começava a gravar vídeo na internet e depois de 2, 3 dias eu estava no grupo de WhatsApp da Dalva, que trabalhava junto comigo na minha casa. Viralizando. Mas era uma coisa louca, cara. Foi quando as editoras começaram a bater na minha porta. Ó, cara. Seus vídeos estão crescendo, você está crescendo. Não guarda o que você tem, não, cara. Encaixota tudo. Organiza tudo. Coloca num livro. Aí eu, ah, não sei e tal, isso. Mas foi quando eu decidi, em 2016, escrever o Seja Foda. E aí eu escrevi o Seja Foda, lanci o Seja Foda em 2017. E aí o Seja Foda veio que nem um canhão. Foi durante quase 3 anos consecutivos o livro mais vendido de negócios do Brasil. Até hoje, dá 160 semanas na veja dos mais vendidos. 1 milhão de livros físicos. Olha isso. 11 milhões de e-books. 1 milhão de livros físicos. 1 milhão de livros físicos. 1 milhão de livros físicos. 2 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 milhão de livros físicos. 3 milhão de livros físicos. 3 milhão de livros físicos.